Esse pensamento pode acabar com o teu e-commerce. Presta atenção, vou explicar o que tá acontecendo. O Bruno Contígio, ele foi lá e fez um vídeo falando de por que ele não vende na Amazon. Foi bem contundente, um vídeo bem interessante. Tanto que eu fui lá e fiz um react explicando o meu ponto de vista e dizendo que, olha, se fazer sentido, se você tem lucro, consegue tirar lucro da Amazon, eu acho que é válido vender. Foi bem interessante esse embate, tanto que gerou uma live. A gente fez uma live do nada, numa sexta-feira, onde teve uma retenção absurda de 400 pessoas do começo ao fim por 90 minutos. Foi muito legal, foi muito interessante todo esse processo. Então, o Bruno fez um novo vídeo, onde teve um comentário que me chamou muita atenção e eu preciso compartilhar isso com vocês. O meu vídeo em questão, onde eu passo o meu posicionamento sobre a Amazon, vou deixar aqui no card e também na descrição desse vídeo. Mas vamos ao comentário que me chamou muito a atenção ali no vídeo do Bruno. Um tal de Nando Fotógrafo, ele escreveu bem assim. Isso, ele assistiu a live e daí ele foi lá e comentou no vídeo do Bruno Gontígio o seguinte. O garoto que fez analogia comparando o relacionamento com filhos versus o relacionamento com as vigarices do marketplace está desconectado da realidade. Ou possui um forte viés de interesse em passar pano sobre as atitudes fora da lei dos marketplaces. Qualquer pessoa que consegue ver que a grama é verde sabe que as regras dos marketplaces não são claras. É uma grande vigarice falar. Entra no jogo quem quer, as regras estão ali. Não é assim. E o canalha que fala isso sabe que não é assim. Parabenizo o Bruno Gontígio por não ser um infoprodutor velhaco na busca de engajamento. Parabéns, Bruno Gontígio. Vamos analisar essa linha de pensamento? Presta bem atenção porque esse vídeo vai ser especial. Eu já começo dizendo que mesmo parecendo desonestidade ou má fé um comentário como esse, eu vou entender como um não entendimento do que eu expliquei, da minha analogia, tanto que eu vou explicar aqui em maiores detalhes. E isso pode ser extremamente importante pra você que tá assistindo esse vídeo agora. Esse vídeo é uma prova que existe muito conteúdo bom e gratuito na internet. Por isso, fique comigo até o final. Isso pode te ajudar no crescimento do teu e-commerce. E se você não entender isso, pode culminar aí no fracasso do teu e-commerce no médio e longo prazo. E eu falo isso com vivência com experiência, porque eu passei e ainda passo por tudo isso. E vou explicar a partir de agora. Primeiro que ele me chama de garoto com a clara intenção de me jogar pra baixo, prejudicar, falar que eu não tenho experiência. Mas galera, eu comecei em 2009 do zero absoluto, fui aos poucos, e eu peguei o começo dos marketplaces do jeito que a gente conhece em 2013. Ou seja, uma vivência eu tenho. Mas ali ele tenta me atacar, me ofender, me chamando de garoto, mas tá tudo bem, porque eu tenho essa vivência. E isso, de fato, é só mais um dia, mais uma conversa, mais um debate. Eu tô lapidado, já tô casca grossa nisso. E eu até pensei assim, quer saber? Eu vou colocar isso no vídeo. Eu vou mostrar. Eu vou mostrar pra galera o seguinte, cuidado com essa linha de pensamento, porque isso pode ser prejudicial. Vamos lá que a gente tá só começando. Então, o garoto aqui, que ele menciona, começou com o site próprio, performou o site próprio, criou a marca própria, performou muito bem dentro dos grandes marketplaces, e isso gerou uma parceria muito sólida. Mas a analogia que eu fiz na live foi levando em consideração alguns pontos. Eu disse basicamente o seguinte, galera, a dica que eu deixo pra todos que estão assistindo aqui é que as coisas não se ganham no grito. Essa é a minha dica. E uma das coisas que eu usei como exemplo é a relação com o fornecedor. Imagina, você compra direto com o fornecedor, e numa entrega, num lançamento, ele dá uma canelada, não te entrega esse produto. Isso aconteceu comigo, num jogo chamado Days Gone, em 2019. Duas mil vendas antes do lançamento. Quem trabalha com público gamer, sabe que esse público espera 5, 10 anos pra fazer um jogo. Mas ele não espera um dia depois do lançamento. Existe um jogo chamado Days Gone, que criou um hype, assim, uma expectativa muito grande, e nós fizemos duas mil vendas antes do lançamento. O que acontece? Comprei grande parte na RCL, um grande fornecedor, parceiro meu de longa data, e quando chegou a carga, no dia, um dia antes do lançamento, porque lançamento nos videogames é assim. No máximo vai chegar, com muita sorte, um dia antes, às vezes dois dias antes, às vezes chegam no dia. E eu negociei pra chegar um dia antes. Chegou a encomenda, adivinha? Tinha 3 milhões de reais em celulares. Ou seja, trocaram as encomendas. Os meus jogos estavam indo pra Brasília, pra uma outra loja. Ou seja, deu ruim. E eu tinha 2 mil problemas ali, pra resolver com os clientes que confiaram na minha loja, e eu não ia enviar no prazo. O que que eu fiz? Eu peguei, liguei pro Marcelo, meu vendedor da época, e falei, Marcelo, deu ruim. Assim, você é meu parceiro, cara. Eu vou dar um jeito aqui. Eu só peço uma coisa. Resolve isso pra mim, cara. Fala com a tua logística. A gente é parceiro há muito tempo, numa próxima você me ajuda, cara. E ele falou, Gabriel, realmente, deu ruim, cara. Peço desculpas. Eu vou dar meus pulos aqui. E a gente foi lá e resolveu. Imagina se eu esculachasse ele, se eu gritasse, se eu falasse, cara, isso é uma pouca vergonha. Nunca mais compro com vocês. Vocês são uns incompetentes. Pô, os caras são meus parceiros a longo prazo. Não é porque dá algo muito errado que eu vou lá e vou esculachar. Então, é o controle emocional. Esse foi um dos exemplos. E nessa história do Days Gone, ele conseguiu fazer milagre. Ele conseguiu que no dia seguinte chegasse pra mim. Então, eu tive o jogo no dia do lançamento. Mesmo assim, foi muito apertado. A gente conseguiu fazer todos os 2 mil envios, mas foi uma grande dor de cabeça. Que eu só falei, tamo junto, vamos tentar resolver isso aqui. De maneira assim, vamos se abraçar. E deu ruim, mas vamos sair dessa juntos. Esse é o ponto. Esse foi o primeiro exemplo. Outro exemplo que eu coloquei ali também foi em relação com colaboradores. É normal um colaborador fazer uma besteira. Fazer a chamada cagada. Sabe? Que dói na gente, que deu um prejuízo. Precificou um produto errado. Vai lá e coloca um produto que é 600 reais por 2 reais. Isso já aconteceu aqui. E várias outras coisas inacreditáveis. É por isso que eu vou chegar e doendo na gente como empreendedor, e vou esculachar o cara na frente de todo o time? É o controle emocional. Deu ruim, vamos tentar resolver. É o papel do líder. Não se perder no emocional. E por fim, vem o exemplo dos filhos, que eu também mencionei ali na live. Onde eu disse o seguinte. Até mesmo o nosso relacionamento com filhos. Eu tenho 2 filhos. E filho faz, por muito tempo, na verdade a vida inteira o que ele quer. A gente educa. A gente tenta mostrar o caminho. Mas ele é uma pessoa. Ele tem a tomada de decisão. Assim como você tem a sua tomada de decisão. E sinceramente, não é batendo que a gente vai educar os nossos filhos. É na conversa, é no exemplo, é na orientação. Então, esse foi o exemplo que eu levei ali. Que tanto com relacionamento com fornecedor, com canal de venda, com colaborador, com filho, social, familiar, qualquer coisa. Na minha opinião, nada se resolve no grito. Foi isso que eu levei ali. Mas não, o cara tirou de contexto. E eu acho que foi só falta de entendimento. Porque eu acho que não foi ali má fé ou desonestidade. Acho que não. Acho que foi só falta de entendimento. E é por isso que eu estou trazendo esse assunto aqui para vocês. Pessoal, quando a gente falar de uma empresa, jogue o jogo bem jogado. Ah, mas é um CNPJ. É um CNPJ que tem pessoas lá dentro. Se você passar, se perder do emocional, você pode pagar um alto preço. Não estou falando para ninguém mudar aqui. Assim como na live, não falei para ninguém mudar. Eu estou só dando um exemplo da minha vivência, das coisas que funcionaram para mim, do que eu aprendi. Sabe quem foi o meu maior professor nisso? O meu pai. O meu pai foi um cara que sempre estourou. Sempre. Eu já vi o meu pai pegar o telefone e jogar na parede, explodir na frente de um colaborador. Só porque ele falou assim, não traga o telefone nessa área. E tocou o telefone, levaram para ele, seu Amadeu, o telefone é para você. Ele pegou o telefone e explodiu na parede. Pois é, cara. Ele fez isso. E eu vi meu pai explodir várias e várias vezes. Ele me ensinou o jeito que eu não poderia fazer. E meu pai é um cara maravilhoso. Eu adoro ele. Eu amo ele. E a gente aprende muito também com coisas de não fazer. Eu só estou aqui por causa do meu pai. Não pelas coisas ruins dele. Ele me sustentou, me ajudou. E é o melhor pai do mundo para mim. Ou seja, com os seus problemas. Com os seus desafios. Porque é que nem uma frase que eu escutei uma vez. Quem disse que ser feliz é não ter problema? E é o mesmo ponto de uma relação comercial. Quem disse que um grande parceiro é não ter problemas? Assim como o fornecedor, a Resell, o Days Gone. Ou até mesmo um marketplace. Que sim, sempre vai dar dor de barriga. Sempre vai dar dor de barriga. É assim que funciona. E até na live comentaram assim, Ah, o Gabriel é muito polido. Galera, eu já explodi. Eu já tive várias situações. Eu evoluí. Eu fui lapidado ao longo de 14 anos. Eu já fui de falar algumas coisas assim, Que hoje eu não falaria. E sim, para colaborador. Porque é porque dói na gente. Até mesmo para fornecedor. Só que eu fui aprendendo. São 14 anos fazendo isso. E você pode falar assim, Isso aí é conversa furada. Beleza, vai lá então. Faz desse jeito. Esculacha. Vai com tudo. Com o filho, com o fornecedor, Com o canal de venda. Vai lá, esculacha. E depois você me conta o que vai acontecer. Eu só estou contando o que eu vivenciei. Eu vivenciei o que eu acredito. É uma dica para você. É o jogo de xadrez bem jogado. É o jogo do longo prazo. Sabe por quê? Porque na minha opinião, Quem é lojista grande, Vai concordar comigo. Não se cresce a partir de um certo momento, Sem parceria. E isso é com negociações exclusivas, Condições exclusivas, rebate. Eu já tive em vários marketplaces, Desconto de comissionamento. E eu conheço vários vendedores que também tem. E isso é muito de relacionamento. De um ajudar o outro. De, poxa, você tem que bater essa meta, Logo você vai ter uma comissão 4% menor. Pois é. Eu conheço vários casos, E passei por isso também. Então, eu nunca vi ganhar as coisas na vida no grito. É essa mensagem que eu levei ali, Mas o cara tirou totalmente fora de contexto. Ele falou assim, Pô, você está comparando relacionamento com o filho, Com as vigarices dos marketplaces? Não. Isso aí, ele tirou fora do contexto. E mesmo ele me chamando de garoto ali, Querendo me diminuir. Cara, eu já passei por tanta coisa, Mas por tanta coisa, Que eu até faço questão, De trazer esse caso pra cá. Que era um comentário que poderia ficar perdido ali, Que ninguém ia ver direito. Mas não, cara, Eu vou fazer um vídeo sobre isso, Porque pode ajudar muita gente, A história do copo meio cheio, meio vazio. E como eu falei, São empresas, Mas tem pessoas lá dentro. E se você se complicar, Não é o que o marketplace, Do tipo, Pô, esse cara aí é um detrator, Tá falando mal, Eu vou lá e vou desligar a conta dele. Não, não é isso. O marketplace vai desligar a tua conta, Vai te complicar, Quando você pisa na bola, Ou quando dá um problema lá, Dá um pau lá dentro, E daí você tem que investigar o que aconteceu. Mas eu estou falando o seguinte, Imagina você conseguir contato com alguém lá, Você agregou de tal maneira, Que conseguiu contato, Mas é o cara chato, Que só reclama. Quando pintar uma oportunidade, Você acha que ele vai lembrar de quem? Do cara que é parceiro, Ou do cara que só reclama de tudo. E deixo claro, Que não se trata de um jogo de, Me ajuda a te ajudar, Ou de propina. Não, é de parceria. É que nem você, cara. Sabe aquele cliente, Que é chato, Pra cacete. É muito bom você demitir cliente, Aquele cara que só incomoda, O sugador, A frase mais mentirosa que tem aqui, O cliente tem sempre razão. Cara, tem cliente que é insuportável, E dá prazer de falar assim, Cara, Siga tua vida, Compre em outro lugar. É a mesma coisa. Então pensa comigo, O fornecedor que tá lá, É uma pessoa, É uma empresa, A Rissell, Mas é uma pessoa que está lá. Imagina se eu tivesse esculachado, Falado assim, Marcelo, Você não trabalha direito. Que besteira foi essa? Vocês não sabem embalar um simples pedido. Poxa, Vou ter que ensinar vocês a trabalhar. Imagina, Se eu fizesse isso, Ele ia ficar, No subconsciente dele, Do tipo, Poxa, O cara vem aqui, A gente tem, Uma longa história. E ele fala tudo isso aí, Pô, Daí não. Construa relações, Em tudo que você faz, Do tipo, Putz, Eu gosto desse cara. Esse cara é parceiro, Ele tá junto, Na hora boa, E na hora ruim. Eu preciso valorizar ele, Ele é parceiro. Faça isso, Cara, Isso vai, Elevar o teu negócio, Pra um próximo nível. E exatamente como eu falei, No meu vídeo da Amazon, Se o parceiro, Ferramenta, Marketplace, Distribuidor, Faz sentido pra você, No longo prazo, A gente precisa respirar, Em alguns momentos. Se não, Vai se perder no emocional, Vai falar alguma coisa, Que você vai perder, Uma grande oportunidade no futuro, E você nunca vai ficar sabendo disso. Porque você não tem, Esse nível de consciência. Simplesmente, Você foi lá, Você bateu, E você só ficou reclamando, Com, De repente, Sei lá, Uma patota de gente, Que só fica reclamando, E deu ruim. É assim que funciona, Cara, Você tem que entender o seguinte, Que a vida, Ela não é um arco-íris. E outra, Eu, Gabriel, Já demiti fornecedor, Já demiti cliente, Já demiti marketplace, Marketplace que eu falei assim, Cara, Não vendo mais aqui, Sabe por quê? Porque, Chega um momento, Que você entende, Não dá mais, Assim, Não dá lucro, É só dor de cabeça, É só picaretagem. Agora, Se você ver que, Mercado Livre, Shopee, Amazon faz isso, Sai fora, Simplesmente isso, Tenha personalidade própria. Eu já fiz isso, Com vários marketplaces, Marketplaces que davam prejuízo, Que não pagavam direito. Eu falei, Cara, Quer saber? Tô fora, Não quero isso aqui no longo prazo, Pra mim, Mas já tive problema com Amazon, Já tive problema com o Mercado Livre, E entendi, Poxa, Cara, Tô com esse B.O., Me ajuda a resolver, Eu gosto de vender, É importante pra mim, Eu quero ser um grande vendedor, Me ajuda a resolver isso, Eu tive paciência, E a parte que mais dói, No corpo humano, É o bolso. Sabe quando a gente, Tem uma trava de vendas, Dá um problema, Cara, Isso incomoda pra caramba. E a gente precisa lutar, Porque, Às vezes vai lá, Explode, E você perde, O ganhar, Que você vai ter lá na frente, Sacou? Por algo que é pontual, E eu sei, É ruim, Enche o saco. Outra lição básica, O mundo não gira ao nosso redor, Às vezes, A gente vai ser injustiçado, Sim, Só que a gente precisa, Seguir em frente, Não é o tanto que a gente bate, É o tanto que a gente aguenta, De levar porrada, De seguir em frente, De levantar, E continuar, Continuar, Continuar. Galera, Eu comecei do zero, Total, E a gente conseguiu fazer, Coisas incríveis, Parcerias, Incríveis, A gente fechou com Logitech, Com Kingston, Com Playstation, Xbox, Com Nintendo, Pulando a distribuição, Negociando diretamente, Com esses caras, Não tem como você falar com eles, Não é dinheiro, Eles que escolheram a gente, Por um nível, Por uma escada de parceria, Pensa nisso, Cara, Isso que colocou o meu negócio, Num outro patamar, Lembre-se, Você precisa sempre, Agregar, Você tem que construir, É o jogo do longo prazo, E tem gente que pensa, Que o mundo gira ao seu redor, O mundo não é um arco-íris, Cara, Vamos pra cima, Empreender é difícil, E poucos vão conseguir, Um resultado extraordinário, Mas, Quem disse que você não pode estar, Nesses poucos, Você pode chegar lá, Cara, Dá pra fazer, E isso, Não tem também nada a ver, Em você não demonstrar, O seu descontentamento, Você pode sim, De maneira, Sem ultrapassar a linha, Falar, Pô, Isso aqui não foi legal, Eu gosto de vocês, Vocês são parceiros, Mas isso aqui, Tá errado, Como que a gente pode corrigir, Eu quero só crescer, Junto com vocês, Falar desse jeito, É bem diferente, Do que você esculachar, Bater, Gritar, Esperenhar, E eu já tive problemas, Já falei pra você, Com todos os fornecedores, E todos os canais de venda, E eu só entendi, Pô, Agora, Do outro lado, Esquece, Pra mim não dá mais, E fui cortando, Mas aqueles que eu entendi, Aqui no médio e longo prazo, Era importante, Eu mantive, A relação forte, E valeu muito a pena, Falando de Amazon, Pô, O admin, Parece Windows 95, As coisas são mais difíceis, O suporte, Precisa melhorar muito, Você manda mensagem, E cai pro indiano lá, E pô, Isso aí complica todas as coisas, O frete, Também é alto, E mercado livre, Não gosto da experiência de compra, Não gosto do catálogo, Acho muito caro, O frete de devolução, Também acho complicado, Aquele incentivo, Pro cliente devolver, Pô, Em tanto tempo, Ele pode devolver o produto, Acredito que esse incentivo, Seja pesado, Não concordo, E você fala assim agora, Ué Gabriel, Você tá falando coisa ruim, Da Amazon, Do mercado livre, Pois é, Ninguém fala o que eu não posso falar, Esses caras aqui, Não chegam e falam, Não fale mal da gente, Não acontece isso, E não quer dizer também, Que eles não sejam grandes parceiros, Não quer dizer, Que eles não sejam canais bons de venda, Oportunidade, Grava isso, Tenta entender o seguinte, Como que você vai fazer lucro agora, A Amazon é importante, O mercado livre, Coloca dinheiro no teu bolso, Beleza, Continua, Agora dá prejuízo, Sai fora, Vai ter dor de barriga, Vai ter dor de barriga sim, Porque a vida é desse jeito, Construa, Agregue, Faça parcerias, E aproveite oportunidades de momento, Inclusive a que eu vou falar agora, Sabe uma coisa bem legal, Vender no mercado livre, Sem comissão, Pois é, Sem comissionamento, Você pode vender no mercado livre, E eu vou explicar como agora, O mercado livre, Quer muito o mercado de moda, E ele tá indo pro vale do Itajaí, E ele vai oferecer, Pra contas novas, 100% de desconto, De comissionamento, Por quatro meses, E sabe quem que vai tocar esse projeto lá? O e-commerce puro, E por quê? Pela parceria que a gente tem, Pelos resultados que a gente entrega, Com mentorados, Com alunos, O mercado livre escolheu a gente a dedo, E a gente vai, Dentro do vale do Itajaí, E a gente vai pegar, Novas contas de moda, E vai oferecer, Quatro meses, Sem comissão, Esse é só um dos benefícios, E isso, É legal pra caramba, Não é? Não é interessante? Daí, Eu te falo o seguinte, É legal, Sim, É uma oportunidade de momento, Porque nada vende pra sempre, É desse momento, E é só pro nicho de moda, E é sinal que, O mercado livre é legal, Que ele é bonzinho? Não, É sinal que ele é uma empresa, E ele tá incentivando, Aí, O mercado de moda, Ele quer muito isso, Eu tô falando faz tempo, Quem me acompanha sabe, Fala, Ó, Fica de olho, Vai ter uma revolução, Na parte de moda, E a gente vai tocar, Esse projeto, No vale do Itajaí, Cara, Olha só, Que incrível, Vender sem comissão, Pra contas novas, Eu vou deixar informações, Na descrição aqui, Pra você clicar, E entender um pouco, Desse projeto, Se você é do vale do Itajaí, Em Santa Catarina, Se você trabalha com moda, Fala comigo, Uma conta do zero, Vai ter quatro meses, Sem comissão, E eu vou explicar tudo, Nessa página, E tudo isso, Porque o Mercado Livre, É uma empresa, Ele quer crescer, E ele precisa fomentar, Ele quer trazer, Mais pessoas, E vendedores, De confecção, De venda de moda, Pra naturalmente, Trazer mais compradores, E você fala assim, Gabriel, Mas pô, Eu já vendo moda, Isso vai me complicar, Não, Isso vai te ajudar, Sabe por quê? Eu vou sempre te mostrar, Coisas que você não consegue ver, Por que vai te ajudar? Porque vai trazer mais público, Que vai se acostumar, A comprar moda, No Mercado Livre, Galera, É uma empresa, Os caras querem crescer, Sem parar, Dar lucro, E eles estão fazendo um incentivo, Eles estão colocando grana, Pra trazer gente, Pra começar a vender, É um jogo do longo prazo, Meu irmão, E você tem que fazer a mesma coisa, Pensar no longo prazo, A vida, Ela é assim, E a gente, Só chegou, Nesse momento, Sabe por quê? Agregar, E parceria, Entregar resultado, Crescer, E parceria, E sabe de uma coisa? Pra você, É exatamente a mesma coisa, E eu gosto sim, Da Amazon, Gosto sim, Do Mercado Livre, Inclusive, Tô falando dos dois, No mesmo vídeo, Pois é, Só que eu fui sempre, Do meu jeito, Colocando o posicionamento, De tal maneira, Que se encaixamos, Deu boa, Agora imagina, Se eu sempre, Sei lá, Esculachasse, Esse projeto, Que vai transformar, A vida de muita gente, Porque nós aqui, Nós vivemos numa bolha, 15% do varejo, É online, 85% ainda, É físico, A gente vive numa bolha, Que a gente pensa, Que tá saturado, Não sei o quê, É extremamente competitivo, Mas esse projeto, Vai transformar, Vai transformar, A vida de muitas famílias, Vai transformar, Muitos empreendedores, Do físico pro digital, Através de uma grande plataforma, E sabe do que mais? Eles vão ter sim, Problemas, Eles vão ter desafios, Porque as coisas, São assim, Pra todo mundo, Mas quem entender, Que é parceria, Que é longo prazo, Que é trabalhar muito, Vai se dar bem, É uma oportunidade, De momento, Tá passando agora, E é como eu sempre falo, Oportunidade, É agora, Nenhum produto, Vende pra sempre, Meu amigo, É aquilo que eu tô falando, E a gente vai sempre, Se adaptar, A vida é assim, Não tô falando, Pra ninguém mudar, Eu tô, Te dando uma dica, Pela vivência que eu tenho, E mostrando, Esse comentário, Esse pensamento, Que pode, Destruir o futuro, Do seu negócio, Eu passei por, Muita coisa, Eu tô aqui, Te mostrando tudo isso, O passo a passo, Dando a minha opinião, Porque como eu falei, Também no vídeo da Amazon, Você tem que ter, Personalidade, Você tem que ter, A sua tomada, De decisão, As coisas são assim, Você vai entendendo, Poxa, Faz sentido aqui, O que ele falou, Beleza, Vamos pra cima, Vamos fazer isso, Tal coisa, Não sei, Tenha, Personalidade, Cara, E pense, No jogo do longo prazo, É o jogo de xadrez, Bem jogado, E mesmo o cara, Me chamando, De garoto, Eu posso dizer, Eu tenho, Uma vivência, Eu tenho, Uma experiência, E as coisas, Estão acontecendo, Eu vejo as coisas, Acontecer, Ainda bem, Graças a Deus, É muito trabalho, E a gente tá fazendo, Como sempre fez, Mesmo, Ele tentando, Ali, Me diminuir, Mas as coisas, Estão seguindo em frente, E sobre você, Você é do jeito, Que você quiser, Você escuta, Quem você quiser, Tenha personalidade, É só isso, Que eu te peço, Assim como o Bruno, Tem personalidade, Ele foi lá, Ele não gosta da Amazon, Não quer vender lá, Eu gosto, Eu gosto da Amazon, Gosto do Mercado Livre, Gosto da Shopee, Gosto da Americanas, Eu gosto da Americanas, Mesmo com um monte, De problema, Um monte de bucha, Que eu tive já, Com a Americanas, Eu gosto do pessoal, Que tá lá, Já vendi muito lá, Gosto do Magalu, Poxa, São parceiros, Incríveis, Parceiros, Incríveis, Meus amigos, E a certeza, Que eu tenho, Por justamente, Todo esse tempo, É o seguinte, Controle emocional, É muito importante, Não, Mas eu quero ser, Eu sou assim, Não sei o que, Eu vi o meu pai, Estourar várias vezes, É o jeito dele, Mas, Se tratando, De empresa, Era melhor, Ele ir pro banheiro, Gritar, Socar a parede, Do que fazer as coisas, Que ele já fez, Na empresa, Pros funcionários, Na frente de todo mundo, É, É esse o lance, Seja quem você quiser ser, Ponto final, Só que, Numa empresa, Existe um modus operandi, Pra você, Seguir em frente, Fazer grandes parcerias, E você tem que entender, Quero ser um empresário, Que eu vou falar, O que eu quiser, Do jeito que eu quiser, Tá tudo bem, Tá tudo bem, Agora, Eu quero ser um empresário, Que a minha empresa, Vá assim, Assim assado, Que eu cresça, Que eu faça, Parcerias, Eu quero ser, Ter a melhor parceria possível, Com Amazon, Com o Mercado Livre, Com esses grandes canais de venda, Com os fornecedores, Então, Reflita, Absorva tudo, Que eu tô te falando nesse vídeo, E tenha a noção de uma coisa, A partir de um certo momento, A partir de um milhão e meio, Ali por mês, Você só vai crescer, Com parceria, Só fazendo, Uma atrás da outra, Com fornecedor, Ferramenta, Canal de venda, Com o seu time, É assim, Que as coisas funcionam, É assim, Que as coisas são, E lembre-se, Aonde você quer chegar, Com a sua empresa, A gente vai ter que, Engolir sapo, Às vezes, Mas não quer dizer, Que você tem que ser, Feito de trouxa, Assim, De forma demasiada, Não é isso, Cara, Você precisa, Entender, E aguentar, Aquela, Vontade, De socar a parede, Você tem que aguentar isso, Porque pode custar, Muito caro, No seu futuro, Esse é o ponto, Por isso, Que eu trouxe, Aqueles exemplos, É isso que eu quero dizer, E o cara, Ali me, Assim, Distorceu, Totalmente, Entendeu? É por isso, Que eu estou gravando esse vídeo, Tenha uma visão de futuro, Clara, Onde você quer chegar, Tenha um plano, Execute esse plano, E não deixe o controle emocional, Te fazer perder as coisas, É essa a dica, E você não é obrigado a seguir, Você faz o que você quiser, Da sua vida, É só uma dica, Que eu estou, Passando assim, Que funcionou para mim, E transformou a minha vida, E, Pode funcionar para você, É o que eu acredito, O que eu fiz, O que eu vi acontecer, E olha só, Cara, A gente vai fazer um projeto incrível, Ali, Com vendedores do Mercado Livre, No Polo, Do Vale, Do Itajaí, E, Sinceramente, A gente vai transformar, A vida, De inúmeras famílias, Gerar empregos, Renda, Meu, Vai ser demais, Valeu tudo a pena, São as coisas acontecendo, E reforçando mais uma vez, Não quero mudar ninguém, Eu só quero dizer, Que as coisas, Ao meu ver, Não se ganham no grito, Se fosse no grito, O Bambam, Tinha ganhado do Popó, Porque o que ele falou, Falou muito, Ficou falando, 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 E além de ter ganhado do Popó, Ele seria, O maior empresário do Brasil, Que é só ir lá, Gritar, Ficar falando, 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 Mas não, Ele entrou no ring, E perdeu em 36 segundos, Super marqueteiro, E colocou alguns milhões, No bolso, Mesmo só falando muito, Ele tinha um plano, E ele executou aquele plano, E pra ele, Tá tudo bem, Você tem que entender, Que é um jogo de xadrez, Absorda, Tudo isso que eu te falei, Veja, As coisas boas, Nos momentos ruins, Exatamente, Como um comentário, Como esse, Que eu olhei aqui, Eu falei, Meu, Não acredito, Que o cara tá distorcendo, Mas agradeço, Que ele fez esse comentário, Sabe por quê? Porque eu estou aqui, Gravando esse vídeo, Passando essa mensagem, E eu sei, Muitos não vão entender, Mas aqueles que entenderem, Eu tenho certeza, Vão ter uma transformação, É a prova que tem muito conteúdo bom na internet, Muito conteúdo de valor, E eu sou grato por esse comentário, Mesmo distorcendo tudo, Que me fez gravar esse recado, Extremamente importante pra você empreendedor, Pra você que tem um plano, Ou pra você que tá fazendo um grande plano, Execute ele com calma, Que as coisas vão acontecer, Pois um pensamento, Exatamente como o nosso amigo Nando, Aqui, Nando fotógrafo, Um pensamento como esse, Pode acabar com o seu e-commerce, No médio, Longo prazo, Pensa nisso, Você precisa construir parcerias, E você, É do Vale do Itajaí, Trabalha com moda, Tem informações aqui embaixo, Fala com a gente, Porque você vai começar a vender, Com a nossa ajuda, Com um dos benefícios, Sendo quatro meses, Sem comissão, Tem mais benefícios ainda, Pois é, Legal pra caramba, A vida de muita gente, Vai ser transformada, E eu fico extremamente grato, Com essa parceria com o Mercado Livre, Agradeço muito a Deus, Por ter essa chance, De fazer esse trabalho, Que vai ser sensacional, E outra coisa, Você se identificou, Com a minha linha de pensamento, Você não é do Vale, Você já tem empresa, E você falou assim, Meu, Faz muito sentido, Eu quero uma ajuda, Pra melhorar meu negócio, A gestão, A administração, Parte financeira, Tributário, Processo, Desenvolver parcerias, Você precisa disso, Se identificou, Fez sentido pra você? Se sim, Vou deixar um link também, Pra você preencher um formulário, Pra entrar pra nossa mentoria, Nosso acompanhamento do e-commerce puro, E a gente tem encontros online, E presencialmente também, Eu explico tudo isso, Nos mínimos detalhes, Beleza? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, E galera, Se você ficou até agora, Até esse momento, Você tem que deixar um like, Você tem que deixar um comentário, Você tem que deixar um feedback, Você tem que compartilhar isso aqui, Se fez sentido, Comenta aqui, Se não fez sentido, Deixa tua opinião, Sabe por quê? Isso que é legal, A gente estar num ambiente livre, Viva a liberdade, Viva a divergências de opinião, O Bruno tem uma visão sobre Amazon, Eu tenho outra, Eu vivi uma parceria, O meu negócio cresceu, Explodiu, De 2009 pra cá, Sou muito grato, Assim, Ao trabalho, Ao foco, Não só meu, Mas do time, E a gente leva isso, Todo santo dia, Viva a liberdade, Viva a divergência, De opiniões, E viva a personalidade própria, Absorva tudo isso, E tome as suas decisões, É isso,